Música Caro aluno, nessa semana iremos analisar e definir política, Estado, sociedade e políticas públicas para perceber as articulações possíveis entre os conceitos, analisar a dinâmica do poder na história da educação e as articulações entre políticas de Estado e políticas públicas no processo de moralização, disciplinarização e formação ideológica da sociedade. Lembramos que todo processo de desenvolvimento e organização social é um processo histórico que vai se constituindo num determinado espaço-tempo. Ao analisar a questão hoje, não podemos deixar de contextualizá-la historicamente. Aranha, 2006, nos afirma que Somos seres históricos, já que nossas ações e pensamento mudam no tempo, à medida que enfrentamos os desafios, não só na vida pessoal, como também da experiência coletiva. Assim é que produzimos a nós mesmos e a cultura que pertencemos. Nessa semana, propomos, na atividade 1, a produção de um texto com base no material disponibilizado de, no mínimo, duas laudas e, no máximo, três laudas que articule, analise e conceitue o que vem a ser política, Estado, sociedade e políticas públicas e a relação de poder existente na sociedade. É muito importante que você dedique tempo para a realização da atividade. Faça as leituras sugeridas e siga as orientações. Com dedicação aos estudos, você terá sucesso desejado. Vamos lá! Um forte abraço e até a próxima semana!